Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu claro Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher Quero te encher de beijos Eu penso em você Triste o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você E gosto de ficar com você Você é assim, um sonho pra mim 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 E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira O universo conspira Nosso favor A consequência do destino É o amor Eu sempre Eu sempre vou te amar Acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso No lento olhar Teu sorriso é só disfarce Eu já nem preciso é Sinto dizer Que amo mesmo Não tem pra se matar Entre nós dois Não dá-me mais nenhum segredo Entre nós dois Combinamos No vão das coisas Que a gente disse Não querem mais Sermos somente amigos E quando eu falo Que eu já nem quero Traz vida pela verso Vem na compra a mão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu me aproximo Para dizer E se eu me fiz assim E há muito mais de mim E atravesso o teu futuro Faço das lembranças Um lugar seguro Um lugar seguro Ser que reviver Vira reviver Em o passado Se eu me der, me der, me der, me der Mas toda vez que eu procuro uma saída Se eu me der, me der, me der, me der, me der, me der Eu procurei qualquer desculpa Pra não te interar Pra não dizer de novo sempre a mesma coisa Falar, só me falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas mentais Você conhece o meu sorriso no meu lugar Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo me atroce eu mais Te põe teu tempo Vem Eu já não tô nem preciso Eu já não tô nem preciso Eu já não tô nem consigo Eu já não tô nem consigo Eu já não tô nem consigo O meu lugar seguro Não é que eu queira reviver Errei o passado, vou nem revirar os sentimentos, revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer, sem querer na sua vida O que me importa seu carinho agora? Se é muito tarde para amar você O que me importa se você me adora? Se já não há razão pra lhe querer O que me importa ver você sofrer assim? Se quando eu lhe quis você nem mesmo soube dar amor O que me importa ver você chorando? Se tantas vezes eu chorei também? O que me importa sua voz chamando? Se pra você jamais eu fui alguém? O que me importa essa tristeza em seu olhar? Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O que me importa sua voz chamando? O que me importa sua voz chamando? Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O que me importa sua voz chamando? Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O que me importa sua voz chamando? Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O que me importa sua voz chamando? Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O que me importa sua voz chamando? Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O seu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O seu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu Que eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Agora eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai, o vento vem Só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Como o tempo vai, o vento vem E que eu te quero livre também Como o tempo vai, o vento vem O céu está no chão O céu não cai do alto, é o claro e a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida O que a voz da vida vem dizer O sol é o pé e a mão O sol é a mãe E o pai dissolve a escuridão O sol se põe e o sol O sol se põe e se vai E após se pôr o sol e nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida O que a voz da vida vem E os braços sentem E os olhos veem E os lábios vejam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar É esse ao lado O seu, o meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai Do alto é o claro É a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados Dez mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida Alta as horas Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar Subentendido Com uma ideia que existe Na cabeça e não Tem a menor pretensão Tem a menor obrigação De acontecer Eu acho tão bonito isso E ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe Na cabeça e não Tem a menor pretensão De acontecer Pode até parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu Dizer Se amanhã Não for nada disso Caberá só A mim Esquecer O que eu ganho O que eu perco Ninguém Eu acho tão bonito Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia É uma ideia que existe Na cabeça e não Tem a menor pretensão De acontecer Pode até parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu Dizer Se amanhã Não for nada disso Caberá só A mim Esquecer O que eu ganho E o que eu perco Ninguém Eu quero ser sua canção Quero ser seu tom Esfregar na sua boca Ser o seu batom O sabonete Que te avisa Embaixo do chuveiro A toalha Que desliza No seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro E ter a noite inteira Pra te beijar Durante o tempo Que você dormir Eu quero ser o sol Que entra No seu quarto adentro Te acordar devagarinho E te fazer sorrir Quero estar Na macieira Do toque Dos seus dedos Entrar na intimidade De seus segredos Quero ser a coisa boa Liberada Ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê O que você quiser Quero te dar Tudo o que um homem Dá pra uma mulher E muito mais Desse carinho Que você me faz Fico imaginando coisas Quero ser demais Você é o doce Que eu mais gosto O meu café completo A bebida preferida E o prato predileto Eu como e bebo Do melhor Então tem hora certa De manhã De tarde À noite Não faço dieta Esse amor Que alimenta Minha fantasia É meu sonho Minha festa É minha alegria A comida mais gostosa O perfume A bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra me ver O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá, o que recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor Sua vida A comida, a bebida Na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfreada, te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Exagerado, adoro um amor inventado Jogado a seus pés, bem melhor Eu sou exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu sou mesmo exagerado Eu sou mente Ejeito Pois é, eu sou mesmo exagerado Que o mestre é tenha mas Sorriso, espelho meu Meu riso é seu Eu estou guiada Hoje não ligo a TV Nem mesmo pra ver Bial Não vou sair Se ligarem, não estou Amanhã que vem Nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém A me pedir um favor Eu não sei Tá difícil ser Sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer Mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso Pra luz levantar Me derrubou Não sabe parar De crescer e doer Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer Não adianta me ver Sobrir Espelho meu Meu riso é seu E se já não somos Meu amor Não se preocupe, não Aperte a minha mão Até a luz sumir Em meio à escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo Meu sangue escorrendo Meu sangue escorrendo seu peito Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo lá Desejo segredo e contato Quero o brilho cortante Desses capos de vidro Palavras no corpo E respostas ao vento Você diz pra não falar de amor E me pede pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos são precisos Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz que eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo, ninguém diz eu te amo como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu É, é, é Tchau, tchau. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro era um grande coração Ganhava vida com muito suor e mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos levantadas pro céu Implorando perdão, chorei meu pai, disse boa sorte A mão no meu ombro, em seu leito de morte, disse Marvin Agora é só você e não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Três dias depois de morrer, meu pai eu queria saber Não botava nem o pé na escola, mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer, meu pai eu me lembro, não me deixe esquecer Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei de cor E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Queria jogar, mas perdi a aposta Trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha Toda noite a minha mãe orava, Deus era em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei meu pai, disse boa sorte, a mão no meu ombro, em seu leito de morte Marvin, agora é só você e não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei de cor Música Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não se virá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Oh, não Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não se virá Não se virá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Que hoje eu te amo Que hoje eu te amo Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Como pode ser gostar de alguém E esse tal alguém E esse tal alguém Não ser seu Fico desejando nós Gastando o mar Pôr do sol postal Mas ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Mas só de pedir Me lendo Minha lendo Minha lenda flor Meu Jasmine Será Meus melhores beijos Serão os seus Sinto que você É Ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou entregue a ponto De estar sempre só Esperando sim Ou nunca mais É tanta graça Lá fora Passa um tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Sinto absoluto O dom De existir Não há solidão Nem pena Nessa doação Milagres Milagres Do amor Sinto mais Tenção Milagres Do amor Acontecer Acontecer Quero dançar Quero dançar Com você Dançar Com você Quero dançar Com você Dançar Com você Quando o inverno chegar Eu quero estar Eu quero estar Junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar Junto a ti Porque Porque É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva É primavera Quando o inverno chegar Eu quero estar Junto a ti Beleza Mais forte Preciso de vocês Cante Pode o outono voltar Eu quero estar Junto a ti Que beleza Simbora Porque É primavera Te amo É primavera Te amo Esta única É primavera Aleluia É primavera Talnella Quero dançar Para Palavimento Para Te amo Amor, hoje o céu está tão lindo, vai chuva, é primavera, vai chuva, é primavera. Vai chuva, é primavera, vai chuva. Vai chuva, é primavera. Quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse em mangueira, que existisse outro Zé do Caroço. Pra falar de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas é o morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. E o Zé do Caroço trabalha, e o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira, destrói toda a gente com a sua novela. É que o Zé botar a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder, no morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder, no morro do pau da bandeira. No serviço de alto-falante, no morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, aletando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse em mangueira, que existisse outro Zé do Caroço. Pra falar de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas amor do pau da bandeira, de uma vila Isabel verdadeira. E o Zé do Caroço trabalha, e o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira, destrói toda a gente com a sua novela. É que o Zé bota a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder, no morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder, no morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder, no morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder, no morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder, no morro do pau da bandeira. Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo o meu carro Tomo o meu filete E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de vantagem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Pois sou poeta e não aprendi a amar Não, não, não Pois sou poeta e não aprendi a amar Não há tímido que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro curandeiro Ao conviteiro das mulheres que corriam Sob teu nariz Me deves respeito, pelo menos dinheiro Ele é o cometa, fulgorante, quem está aqui for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De crepitônia desce teu olhar E quatro anos prendendo a mão Fala de boca, companheiro, vai embora De uma criação De outro jeito não se distribuiria A sua criação E foi o silêncio que foi o silêncio E foi o silêncio que habitou Então vamos para o silêncio, você também A sua criação E adecem teu olhar E quatro elos prendem tua mão Fala de boca, companheiro Vai embora aqui pra criação De outro jeito não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio Que habitou-se no meio Ele aproveita por coragem Pensa que for Mas será de pequeno Que todos chamam de terra Mas será de pequeno Que todos chamam de terra É... Oh, 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 oh Que a sua... É... Amém Teus sinais me confundem na cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leonardo DiCaprio É um milagre tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, não Teus sinais me confundem na cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leonardo DiCaprio É um milagre É um milagre É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar E esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar E esperar Devorar você Meu viver É esperar você Meu viver É esperar você Meu viver É esperar você Música Abro uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O meu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol com arando nossas roupas no mar Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Música A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Música Não é preciso roubar a cara luz Eu fecho os olhos, tudo bem No caleidoscópio sem lógica Eu quase posso ouvir a sua voz E sinto sua mão a me guiar Pela noite a caminho de casa Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de duvidir Nesse nosso relógio sem ordem Nesse nosso relógio sem ordem Se tudo tem que terminar assim Que o teu tempo seja o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Pra gente não ter nunca mais que terminar Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de duvidir Nesse nosso relógio sem ordem Se tudo tem que terminar assim Que o teu tempo seja o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Eu ouvi n density, tô no nosso relógio sem ordem Eu ouvi n Messas, tô no nosso relógio sem ordem Eu ouvi n intelligence Nesse nosso relógio sem ordem Eu ouvi nisso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.